O drama sabe o quanto é Tua orelha filhazinho de drumé Eu veneno a estação do piqui Tão aqui e tá tranquilo O meu parceiro do semblante Veio pra caraca e não tenho dor Eu faço a minha rima e o caminho é um só Bagulho é muito doido Na moral, tô tranquilo O teu cabelo até parece uma lasanga Perdi o homem, então, toma comigo O rimando sabe aqui na fé Até quer falar agora dos andro aqui mané Não manda minha rima, não se zanga Olha o tamanho do peito, parece um planetário Da Ipiranga, então Agora que eu vou é te gastando Não sabe nem gastar por isso Tu perdi pro zandro, porque o meu Vimento é eterno, é o primeiro Dentro do drama que não sobrevive do inferno Eu sobrevivo no inferno, sim na nevada Porque onde eu moro tá ligado Que diabo veste farda, bagulho é muito doido E eu não sou sequela Eu faço rap pra honrar os menores Lá da sua perna Mas tu não é inteligente O diabo veste farda Que não é muito diferente E eu digo aqui pra gente Maluco, louco Ele veste farda Nós devolvem o pipô A da novinha seno dá um beijo Perninha fina Parece um rolinho de avarejo Puta que pariu Eu chego até na castração Se ligando pra mim bolado Tu chegou fazendo o que eu tô tranquilo não? E eu digo que agora eu sou nocivo Foda-se a cagada Vem meu conteúdo é expansivo Digo para ti Agora no freestyle Porque é uma crença Hoje só virar só um detalhe Tá ficando bolado Que tá sendo gastado Parece uma raia de doutrina Para o lado Bagulho é muito doido Que é treta Essa é a perninha de jogar Parece que tu foi afogado Depois pegaram a madeira E bateram na tua cara Sacaram fogo E chutaram dentro do teu rabo E tu nunca mais conseguiu Uma da rima rara Falou de fogo na palhinha Você que nunca voltou fogo Numa novinha Bagulho é muito doido Tu improvisado O jantriu é muito fraco O jantriu é muito fraco Agora vou bandendo minha rima Eu te esbanco Ele deu pro drama Pegou novinha Meu fome Ela falou Eu tenho pentada Tua pegadinha é de branco Para essa cultura Que tá rico E doando essa cultura Como eu amo Essa cultura Que tá rico E doando Nego drama Vai perder para o jantriu Não conhece nem o amor Faça um raio X Esse Brasil Dime pra ti Porque minha rima não é Se não é mal Não é pra ele J É de rock É esse pool E muito menos O Mano Brown Quer me atrapalhar Quer me atrapalhar Otário Então é muito fraco Me atrapalhar Não consegue ganhar Digo pra ti Por então Minha rima Aqui é maneiro Eu te esbanco Na minha área Depois te esbanco No Rio de Janeiro Não pode me enganar O bagulho é muito torto Meu parceiro Eu vou rimar Iê, iê Hoje é o papai já não te esmol Tá ligado meu parceiro Que eu mando você te fuder É muito fácil O que tá falando Quero ver Chegar lá Brotar e fazer Porra Isso passou Não faz Você é papai A minha ideia Veio pra caralho Vai gastar porra Parece até um O dog Risco de arreia Porra Ei Eu continuo fazendo A adrenalina Todo drama Vai fazendo foco Ei Contrago na toca Pensa comigo de rir Eu vou fazer sim E eu vou te deixar No meio da revolta Vai ficar preso no sul Por quê? Robo tua passagem de volta Digo assim Essa é a rima Manda uma rima Que com alegria Ele dança pro lado Pro outro Ele se iria Não rouba a passagem A vida é um resort Não rouba a passagem Não Nós é um primala Nós dá calote Bagulho é doido Tá trocando o nego A drama Para na improvidação Veio pra caralho Onde está Ô Sabui Que seja Manda um salve Pra Rafaela Catarina E também Lucas Eu te tenho Nessa batalha Com demoro Com um pão de açúcar Dito para você A minha rima Eu invisto Pede ajuda Pra render o pano Porque hoje Tu conhece Cristo Não é pão de açúcar No improvisado Veio desse jeito Salgado Porra Nem tenta quem já viu Puta que saiu Fazendo minha rima De encontrar na coluna Vem Evoluo com a mil Tu é o pior UFC que eu já ouvi E tu não devia ter orgulho De ter subido aqui Agora eu mando a rima Porque é aqui Esse resenho Esse moço só tá no ponto Porque o Orochi não ganhou O Orochi não ganhou Sem caô Eu já ganhei duas vezes E você? Qual a pessoa? Não proceder Vai tomar no cu Como eu te disse Brota lá E quero ver fazer NãoOST Eu já tava E aí Obrigado.